Milhões de anos atrás Lá em Ubatuba, perto do aeroporto, na casa do Beto, eles fizeram uma caixa Uma caixa de... ali perto do cruzeiro Era uma caixa de... de água, lá no fundo Daí eles começaram a cavar Cavar, cavar Quando chegaram aos quatro metros, assim, só areia do mar Só areia do mar Cavar Areia, areia, areia Aí fizeram a caixa ali Pra você ver que aquilo ali era mar Como que aquela areia do mar foi parar ali? Já conseguiu, é a caixa Já conseguiu, é a caixa É a caixa É a caixa É a caixa É a caixa